E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Sexo e Destino. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Olá, meus amigos. Analisando essa reflexão aqui dessa moça, da Marina. A gente está vendo que esse livro acompanha as reflexões de cada um, encarnado e desencarnado, de mentor e de obsessor. E que isso fique fixo na nossa mente, para que a gente aprenda a fazer essas reflexões o tempo inteiro. De quem somos, o que está acontecendo conosco, como é que nós pensamos, como é que nós avaliamos. Em que estão pautadas as nossas escolhas. Porque, olha, a Marina, que está aqui no velório da Dona Beatriz, e está caindo a ficha. Que ela, na verdade, ela mostrava para a Dona Beatriz ser uma enfermeira caprichosa, quando, na verdade, era amante do marido dela. E aqui ela está fazendo essa reflexão. Será que ela agora está sabendo quem eu sou, na verdade? Ou seja, é a lei de Deus na nossa consciência. Por isso que é importante pensar na morte, nossa, das pessoas que estão à nossa volta. O Divaldo fala que a Joana de Angeles sempre deu um conselho para ele. E o conselho é, nunca faça nada às escuras que você não possa fazer às claras. Nunca diga nada por trás que você não possa falar pela frente. Então, se a gente adquire essa conduta, esse comportamento, isso é uma conduta cristã. Seja o seu falar, sim, sim, não, não. Isso é uma conduta cristã, quando Jesus fala, não seja como os fariseus, branco por fora, caiado por fora e podridão por dentro. Então, nós precisamos ter a nossa identidade real. Eu acho que, com todos esses estudos, nós precisamos fazer esse esforço para não termos múltiplos personagens dentro de nós, múltiplas personalidades, que para um a gente aparenta ser uma pessoa, para outro, outra. Para um a gente fala uma coisa, para outro fala outra. Quando, no fundo, nós nos confundimos muito. Então, na página 218, nesse momento de velório, nesse momento da reflexão. E ali, atemorizada, rogava-lhe entendimento, perdão. Então, na verdade, ela está mentalmente pedindo perdão à dona Beatriz. Beatriz, porém, naquele instante, conduzida ao refazimento, deitava, dormia inacessível. Ou seja, nesse momento, ela também está sendo poupada. Mesmo assim, mesmo porque, um pouquinho mais na frente, vem dizendo que tinha muitos espíritos ali, vagabundos mesmo, brincalhões, vagabundos, ali no velório. Que espírito há em todos os lugares. E numa família, onde o pai trai a esposa, o dono da casa trai a esposa, traz a sua amante para dentro de casa, dizendo que é enfermeira, e a sua amante. Essa amante tem relacionamento com o dono da casa, com o pai e com o filho. E os dois não sabem. O filho usa essa moça, mas também usa a irmã dela. Imagina quantos espíritos têm acesso a essa casa por conta desses comportamentos. Então, a dona Beatriz, que não tem esse tipo de pensamento, ela está sendo poupada. Então, ela está sendo retirada daquele recinto. E aí, o lugar dela era o próprio remorso que se lhe alteava na imaginação, acusando, acusando. Porque a Marina agora está nesse processo de remorso. A mágoa da jovem provocava simpatia nas pessoas e despertava, tanto em Nemésio quanto no filho, novos motivos de atração. Aí é aquele famoso ditado, né gente? Quem vê cara, não vê coração. Porque todo mundo achando que ela está chorando, porque ela é boazinha, é sentimental. Mas no fundo, no fundo, ela está com muito remorso do mau caratismo que ela é. Então, esse choro pungente, tanto o pai quanto o filho, olhavam para ela, internecido, exprimindo reconhecimento nos olhos, cada qual desejando nela a companheira ideal para casamento próprio, sem a menor suspeita quanto as convicções um do outro. Porque ela usava os dois, mas os dois não sabiam disso. Naquela mesma noite, assinalei a falta de Dona Beatriz no ambiente caseiro. O afastamento da filha de Nemes e dos amigos espirituais que lhe frequentavam a companhia, deixaram a vivenda qual praça desarmada de quaisquer recursos que lhe garantissem a ordem. Transcorrido algum tempo, sobre o velório em si, vagabundos desencarnados nele tiveram acesso livre. Por quê? Por conta dos encarnados. A casa estava protegida por conta da Dona Beatriz. Sabemos que numa casa onde uma pessoa tem moral, essa casa é protegida. E ele continua. Em recente viagem ao estrangeiro, suscitando o interesse de vampirizadores que ouviam as narrações, seduzidos pela tentação de repeti-los na versão deles próprios. Então, nós precisamos realmente saber se comportar em velório e saber até quem vai chamar, anunciar sobre o velório. Porque veja que os seus próprios encarnados aqui estavam ali só por questão de formalidade social. Então, quando alguém desencarnar, chama as pessoas. Porque é um momento importante. Mas saiba quem vai chamar. Quem tem significado, né? Exato. Um significado legítimo. Com certeza. Eu estou lembrando da Beatriz. Aquela empregada dela, em que ela fez questão que ele deixasse uma casinha para tranquilizar e tudo. Essa criatura tem um sentimento por ela, né? Então, talvez não é nem a quantidade, é a qualidade, não é? Exatamente. E se formos nós, você que está nos ouvindo, o convidado a ir no velório, vá, mas se comporte com dignidade. Vá em prece. Vá para contribuir. Vá com a visão de futuro, de espírito imortal. Vá colaborando. Não seja apenas um figurante. Colabore. E ele continua. Não contentes, por fim, com os licores aristocráticos, desde muito guardados nos armários da família, beberrões encarnados e desencarnados, e pediram nemésio a encomenda telefônica de vinhos e uísques, rapidamente gorgulejados por gargantas sequiosas. Gente, a gente vê que muitas das vezes o velório se transforma num encontro social mesmo. É, numa festa, com certeza. De bebidas, de comidas. E até o anedotário, né? Que a criatura aproveita para contar anedotas, para colocar a fofoca em dia, né? O irmão Félix, prevendo a leviandade, recomendara se aplicasse a matrona desencarnada recursos anestesiantes, a fim de que se lhe mantivesse o isolamento do licencioso festim, praticada em nome da solidariedade afetiva perante a morta. Então, ela, a Beatriz, teve essa conquista. Ela conquistou pelo comportamento dela essa proteção. Ser isolada, né? Exatamente. Então, ela está sendo protegida. E nós, né? Verdade. Se imagina se fosse o nosso, o seu velório. Você dá motivos para que você seja protegida no seu velório? Você acha que os mentores vão se envolver, no caso aqui, para anestesiar você, de alguma influência negativa que esteja ali no velório? O que você construiu, de fato, para adquirir essa proteção dos amigos espirituais? Por isso que é importante a gente pensar na morte. A gente lê esse livro com essa visão, para a gente já mudar o rumo da nossa vida desde já. E aí ele continua. Os derradeiros afeiçoados de Beatriz, no plano espiritual, se retiraram, discretos. E nós mesmos não tivemos outro recurso se não largar a residência. Alta madrugada, depois do socorro à marina, relegando os despojos da nobre senhora à... As grossas nuvens de emanações alcoólicas que estalavam por toda a habitação. A atmosfera dificilmente respirável. Olha como é que os espíritos sentem, né? E aí ele continua. Pelo fio, solicitando concessões. Que Marina permanecesse orientando as servidoras que lhe atendiam a casa. Mais algumas semanas e tudo se aclararia satisfatoriamente. A senhora Nogueira, honrada com a gentileza, não vacilava a confiar. Aqueceu lisonjeada, feliz. Em cada frase que o chefe lhe deitara de longe aos ouvidos, pressentia a aliança de Nogueiras e Torres pelo casamento entre os jovens. Marina, entretanto, explorada nas próprias energias pelos agentes da perturbação que Moreira lhe pespegara, definhava no leitura, definhava no leito. Trancara-se no quarto. Doía-lhe a deslealdade que cultivara incessantemente. Diante da filha de Neves, culpava-se pelo desastre que arruinara Marita, a quem não tinha coragem de visitar ou rever. Ela, que se vira até então vitoriosa em todas as partidas, sentia-se derrotada. A afeição de contendor arredado da arena pela própria imperícia. Chorava, ouvia vozes, declarava-se perseguida por vultos estranhos. Fugia de todos, enfadada, nervosa. Se recebia Nemésia ou Gilberto, caía em crise de pranto que os conselhos não removiam e nem os medicamentos conseguiam sedar. E aí a gente vê que está instalado o quadro da culpa gerando obsessão. Que coisa triste. E numa casa em que a postura era toda materialista. Então vamos ver, gente, que consequência, que sofrimento imediato por uma escolha, por uma postura. Não é, Berenice? Exatamente. E no início a gente poderia até falar, poxa, ela só se dá bem. Exato. Ela está sempre viajando, frequentando os bons lugares. O cara tem grano, o cara gosta dela, né? Mas olha a infelicidade já instalada, não é? Exatamente. Tem um seriado que eu assisti uma vez, foi até com a Vera Fischer e o Tarciso Meira. Era sobre um caso verídico que aconteceu aqui no Rio, que ele era escritor. O nome do seriado até o nome dele. É um escritor que ele tinha, era esposa, a esposa dele, ele era o Tarciso Meira e ela era a Vera Fischer. Isso. E aparece um jovem e ela trai o marido com esse jovem, até que esse jovem acaba matando o marido dela, que é um escritor famoso que estava fugindo aqui o nome. E é interessante que aí eles vão morar juntos, né? Ou seja, o morto já está todo mundo livre dele, mas só que o relacionamento fica tão doente. Porque nós temos que aprender a fazer escolhas. Nenhum relacionamento dá certo quando ele é baseado na dor de alguém. Pode ser um relacionamento entre homem e mulher, um relacionamento amoroso, digamos assim. Relacionamento profissional, de sociedade profissional, de amizade. Olha, pode ser o relacionamento que você quiser. Se nós não iniciarmos com dignidade e não formos dignos, o negócio não funciona. Degringola. Esse seriado... É Desejo. Foi uma minissérie, né? Que o Tarciso Meira... O Tarciso Meira era Euclides da Cunha. Isso, pronto. Euclides da Cunha. E essa história foi verídica. Foi verídica. Então, pega, assiste esse seriado Desejos. Porque aí você vê que no primeiro momento a gente fala... Nossa Senhora, né? Quem é que não queria viver esse amor torre, essa paixão avassaladora e tal? Só física. Isso. Gente, não se sustenta. Não se sustenta. Então, a gente tem que assistir para quando chegar nos nossos momentos de desvario... A gente ter elementos para fazer escolhas. Não é? Porque não precisa passar na pele achando que vai ser diferente, que essa fase de adolescência a gente já passou. A gente tem que perceber a consequência. Então, se eu vi que a Berenice tropeçou, que tem uma pedra grande ali... Deixa eu começar a ter cuidado, né? Porque pode acontecer comigo. É. Então, é importantíssimo. Não deixa de assistir, não, gente. Assiste. É o seriado chamado Desejos e a história sobre Euclides da Cunha. E aí, ela continua aqui. Escoado cinco dias de apreensões... Olha só, cinco dias, hein? Ela estava no quadro de depressão. Então, Nemézio telefonou para a dona Márcia com mais clareza, rogando-lhe permissão para um entendimento pessoal no Flamengo na manhã seguinte. Informado de que o chefe da família Nogueira não poderia afastar-se do hospital, insistiu com a interlocutora para que ele acolhesse a visita. Marina andava batida, tensionava levá-la a Petrópolis. Mudança de ares, renovação de passagem. Quer dizer, na verdade, ele está ligando para a Márcia, dizer que a Marina estava exausta e que deveria descansar em Petrópolis. Na verdade, é isso. E a menina tombara em prostração. Na verdade, ela estava numa depressão. A face dos sacrifícios que ele exigiria à esposa morta. Pretendia homenagear-lhe a dedicação com a permanência de alguns dias no clima serrano. Mas, para isso, estimaria ouvir a família fazer planos. Dona Márcia, aspirando a expor respeitabilidade familiar, indagou se Gilberto iria também. Como que temendo a compliciar sem alguma ligação indesejável e prematura entre os jovens. Nemésio, porém, apaixonado bastante pela moça, não era capaz de penetrar a sutileza da esposa de Cláudio. Que assim se exprimia no intuito de fazer-se passar diante dele, por severa guardiã das virtudes domésticas. E a senhora Nogueira, aguardando Gilberto para germo e ignorando a intimidade entre a filha e Torres. Pai não atinava em toda extensão com aquele efusivo atestado de garantia moral que Nemésio, automaticamente, lhe oferecia, pedindo-lhe a confiança. Olha que confusão, né? Porque a mãe sabia que ela era envolvida com o filho, mas não sabia que ela tinha o caso com o pai. Então, que estivesse tranquila. A moça seguiria exclusivamente com ele e uma governanta, mais ninguém. Dona Márcia louvou a medida e agradeceu. Mesmo assim, a entrevista ficou marcada para o dia seguinte. No momento aprazado, acompanhamos Nemésio ao Flamengo, como quem estuda ingrediente perigoso antes de editá-lo a processo curativo em andamento. A recepcionadora não esqueceu particularidade alguma de bom tom, à vista do luto em que os Torres haviam entrado. Enfeites discretos na sala, hortências azuis, conjunto de peças em roxo para o café. O negociante quedou agradavelmente surpreendido, cumprimentando a anfitriã bem apessoada, num modelo de algodão transparente e suave. Não sabia se a progenitora era uma segunda edição da filha ou se lhe cabia interpretar a filha por segunda edição dela. Ou seja, ele tem a mente tão ligada nas questões materiais que ele só vê isto mesmo. Comodamente sentados, a palestra começou pela troca de sentimentos recíprocos. Pesames pela morte do Beatriz, pesar diante do acidente ocorrido em Copacabana. Moléstia de Marita, cansaço de Marina, devotamento de Cláudio pela filha hospitalizada, elogio a parentes, apontamentos ao redor das aperturas da vida. Dona Márcia, com requintes de apresentação, comentava todos os assuntos propostos, com a brumo de inteligência, otimismo radiante, finura de trato. Nemésio, encantado, fumava e sorria, admirando-lhe a personalidade. Conversa vai, conversa vem. A viagem a Petrópolis surgiu à tona e o diálogo mais vivo desenrolou-se entre aquela que o visitante esperava para a sogra e aquele com quem a interlocutora não contava para gênero. Aí ele diz, a senhora descanse. Marina seguirá em minha companhia, tudo em ordem. Creia que a mudança de Ares é a terapêutica adequada. A pobrezinha merece repouso, excedeu-se em trabalho. E aí ela diz, não tenho objeções. No entanto, o senhor sabe, sou mãe. Além disso, tenho um marido ocupado com a outra filha, que apesar de adotiva, é para nós um pedaço de coração. Uma viagem assim, apressa. E aí ele diz, oh, mas não se preocupe de modo algum, afinal, não sou mais uma criança. E ela diz, sim, mas o senhor compreende. Enquanto sua esposa estava de cama, a permanência de minha filha em sua casa era justa. Mas agora, sei que Marina não se encontra no convívio de estranho. O senhor, para nós, não é somente o diretor da firma com que ela trabalha. O senhor, para ela, é também um amigo, um protetor, um pai. E ele diz, muito mais do que isso. A senhora Nogueira estremeceu. Que projetava dizer o entrevistador com semelhante afirmação diante das frases que articulara intencionalmente reticenciosas, aguardando que ele lhe fornecesse alguma esperança positiva no enlace próximo dos filhos. Ou seja, ela... Ela percebeu, né? Porque ela também é maliciosa, né? Então, o que será que está acontecendo aí, não é? Sem querer, tornou a refletir de escantilhão nas suspeitas de Cláudio. Os passeios e divertimentos do abastado comprador de imóveis com a menina, que ela admitira fossem apenas motivos de consolação para um velho sofrido, assumiriam o aspecto inconfessável que o marido lhes conferia? Era muito mais do que isso? Aquelas palavras, no tempero de ternura com que eram ditas, varavam-lhe a cabeça, acordavam-na para a realidade que nem de leve pressentira. Ainda assim, não se dispunha a acreditar. Impossível. Impossível que Marina... Então, ela já está ali maquinando. Exato. Num átimo, empregou toda a sua curiosidade feminil no rico negociante, fisgando-o de alto a baixo. Excessivamente humana, para não examinar o jogo em que se encontrava, sem conhecer exatamente a posição que ele competia na defesa do próprio interesse, descobriu no viúvo, que supuser arcaico e patriarcal, atrativos marcantes, suscetíveis de impressionar favoravelmente qualquer moça desprevenida. Conhecia Gilberto em pessoa, classificando-o, aliás, como sendo um rapaz notável. Entretanto, concluí ali que o velho ganharia do moço em qualquer torneio de sedução. Ela, que se orgulhava de experiências avantajadas em matéria de ligações afetivas, receava agora. Quis falar, inventando uma saída brilhante, mas engasgava-se. Os olhos conquistadores, na elegância daquele bromeu amadurecido e circunspecto, perturbavam-na. Tremeu. Desconcertou-se. E aí a gente vai encerrar no programa vendo esse jogo vibratório, né? É um jogo vibratório de interesse, de tudo isso, que a gente possa ter cuidado em nossas vidas para não participarmos, não entrarmos nesses jogos, que, na verdade, eles estão com o confeito da ilusão, mas não trazem a felicidade que é a identificação com a lei de Deus. Muita paz. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.